Olá, aqui é o Júnior Santana e esse aqui é o meu segundo bojo. Vamos ao som dele. No banco A eu uso modulações, coros e fraser. Coros. Phaser. No banco B eu uso as distorções, BB preanque. Tubo Screaming. Só o CD. No banco C eu uso. Eu uso memory boy, delay analógico e booster. Isso aí, vamos ver. E também eu uso os overdrivers. Guitarra só sem os overdrivers. Overdriver. Banco D. Banco D. O uso delay digital e reverb. Reverb. Com delay. Dote H. Dote H. No E eu uso os dois, analógico e digital. Vamos ao som. O tap. Esse tap é para os dois. E o crybaby. 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 Obrigado.